Como fazer um bolo de coco delicioso no micro-ondas. Bom, para o nosso bolo vamos usar mistura para bolo sabor coco, dois ovos, uma colher de margarina e três quartos de leite. Vamos colocar aqui, vamos quebrar os ovos. Vamos botar aqui em toda a mistura. Um recipiente, colocando os ovos com leite. E uma colher de margarina, ou manteiga, tanto faz. Misture tudo. Lembrando que essa mistura é com fermento, então não precisa colocar fermento. Bater até ficar uma mistura homogênea. Ou mesmo na batedeira. Você pode bater na batedeira, você bate na mão por seis minutos ou três minutos na batedeira. Pega uma forma de pudim ou bolo, dobra para micro-ondas e despeje direto. E leve no micro-ondas por apenas doze minutos. Depois de passar os doze minutos, você pode vir aqui, espeta o garfo. Então, ó, limpinho. Tá prontinho. Fita. Fita. Olha. Fofinho, soltinho. Muito bom. Tá aí um bolo feito no micro-ondas. Sabor de coco. Muito bom. Tchau.